Nothing more for you Deputado Botelho ao lado do governador Mauro Mendes, que já foi prefeito de Cuiabá. Sei que o senhor ama Cuiabá também, Botelho. Uma história que você tem com essa cidade maravilhosa. Qual que é a mensagem que você deixa de 305 anos de Cuiabá? É uma mensagem de esperança, uma mensagem de dias melhores. Nós estamos trabalhando para isso, para construir uma Cuiabá melhor para todos. Eu tenho certeza que esse trabalho que nós estamos fazendo, eu junto com o governador Mauro Mendes, nós vamos trazer boas notícias para os cuiabanos, nós vamos recuperar essa cidade, nós vamos fazer Cuiabá renascer, nós vamos fazer Cuiabá voltar a ser cidade verde, nós vamos fazer Cuiabá grande, gigante, como todos nós gostamos. Parabéns a todos os cuiabanos, que Deus abençoe essa cidade maravilhosa e que o bom Jesus de Cuiabá esteja em cada lar e cada família. Um abraço a todos. De São Gonçalo, Cururu e Siriri, Cuiabá, Cuiabá, Do Fuxiba, do Ouro, da Manga e do Piquí, da Ligire e do Jardim, de São Gonçalo, Cururu e Siriri. Nothing more for you.